usar só o flutuador cansa menos. Por quê? Porque o grupo muscular da perna, os grupos musculares da perna, são músculos grandes, quadríceps, quatro músculos envolvidos ali, posterior de coxa, panturrilha, é muita musculatura. Então, para irrigar essa musculatura, exige uma circulação sanguínea maior. Então, a frequência cardíaca também aumenta. Por isso que quando a gente faz trabalhos de braço, a frequência cardíaca sobe menos. E aí, qual que é a vantagem de fazer braço e de fazer perna, então? A perna, ela sustenta, ela tem um poder de sustentação muito grande. O braço, bem feito, ele também tem um poder de sustentação muito grande. Porém, o braço, por ter menos músculo, ele vai aguentar por menos tempo do que a perna. Olha só que coisa, né? Os dois são muito importantes por isso. Porque a perna dá estabilidade, dá coordenação junto com o braço, e a perna dá propulsão, obviamente, não tanto quanto o braço. Mas ela suporta por mais tempo o exercício, porque tem mais músculo. O braço suporta um pouco menos. Então, quando a gente trava, trava primeiro o braço, depois a perna. Então, aquelas dúvidas aí que, ah, eu tenho que bater mais perna, tenho que fazer mais braço, não existe uma regra de fazer mais braço ou fazer mais perna. Não existe regra. Tem que ter perna, tem que ter braço. Um auxilia o outro. Quando esses dois estão coordenados, é aí que voa. Vocês vão ver atletas que têm trabalho de perna muito forte, trabalho de braço fraco, e quando vai nadar, a pessoa voa. Você vai ver que tem gente que tem braço forte, perna fraca, e quando vai nadar, voa. E você vai ver que, às vezes, tem gente que tem trabalho só de perna forte, trabalho só de braço forte, e quando vai nadar, perde para essas pessoas. Por quê? Porque não tem uma boa coordenação. Tá bom? Então, o braço, ele realmente sobe menos a frequência cardíaca. Então, quando vai fazer uma série de A3, que é um aeróbico de alta intensidade, ou uma série anaeróbica, se for usar o flutuador, é difícil de chegar na frequência cardíaca desse tipo de série. Então, no A3, a frequência cardíaca, em geral, não é para todo mundo, mas em geral, é estipulado de 170 a 180 batimentos por minuto. Para chegar nessa frequência cardíaca de braço, ou acima disso, que é anaeróbico, é muito difícil, porque não sobe tanta frequência. Porém, você aplica mais força, aplica mais giro e cansa mais o braço. Então, você tem um trabalho de resistência de força muito bom. Portanto, se vai fazer um trabalho fisiológico baseado na frequência cardíaca, usar só o flutuador, vai ser difícil de atingir essa frequência cardíaca. Se vai fazer um trabalho pautado na resistência de força, na força ou na resistência aeróbica, ótimo usar o flutuador. Tá bom? Então, o trabalho de braço sobe menos a frequência.